Você não pode dar nenhum centímetro ao maldito esquerdista. Mas queres me definir como um maldito esquerdista? Todos nós, os coletivistas. Por que você acha que eles são uma droga, digamos? Porque eles são uma droga. Mas você fica comigo. Não, mas se você pensar de forma diferente, eles vão te aniquilar. Esse é o ponto. Ou seja, você não pode dar nenhum centímetro ao esquerdista. Porque se você der esse um centímetro, ele te destruirá. Ou seja, use em outras palavras, não se pode negociar com os esquerdistas. Não se negocia. Você não negocia com essa droga. Não se negocia porque eles vão te superar. Como estamos sendo muito melhores que eles. Como estamos esmagando-os na batalha cultural. Estamos os ultrapassando. Porque não estamos apenas ganhando na produção. Somos moralmente superiores. Somos esteticamente superiores. Somos melhores em tudo. Isso os machuca. Isso os machuca. Então, como eles não podem lutar com ferramentas legítimas, Eles se embasam no aparato repressivo do Estado. Colocando enormes somas de dinheiro para nos destruir. E ainda assim eles não podem. Eles não conseguem. Eles tiveram que baixar a nota. Eles tiveram que baixar a nota. Você me entende? Eles estão perdendo. Estão desesperados. Estão perdendo a batalha cultural. Os malditos esquerdistas. E agora que você já sabe o que o novo presidente da Argentina Pensa sobre a esquerda, Eu tenho certeza que você já passou a amá-lo. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. E eu quero iniciar com esta imagem. Aqui a Maju dando a notícia de que Milley é o novo presidente da Argentina. E olha este sorriso no olhar de Maju. Ela está muito feliz. Será que é o momento para dizer para ela? O choro é livre? Será que o Molusco e o seu vice estão deste jeito? Eu queria agora que você desse uma olhada nessa imagem e tivesse compaixão. Aqui é a esquerda argentina chorando. O político, social e econômico da Argentina É a responsabilidade do novo presidente, do presidente electo Então, esse que está discursando é o cara que acabou com a economia argentina Dizendo que a responsabilidade da economia argentina é do novo presidente. Quer dizer, a culpa é dele. Você já viu isso em algum lugar. Você quer saber o que o novo presidente da Argentina Pensa do nosso presidente? Vamos ver aqui. Lula, um comunista e altamente corrupto, certo? Obviamente foi por isso que ele foi preso. Você se reuniria com Lula como chefe de Estado, a chefe de Estado? Não. Então, haverá poucos presidentes com quem você se reunirá? Não. Mas vamos colocá-lo nestes termos. Porque também a partir disso, a mídia tem gerado muitas mentiras sobre o que digo. A questão é, no mundo do livre comércio, Suponha que morasse aqui na Argentina e quisesse fazer comércio com a China. Se fosse no mundo do livre comércio, Meu Deus, muito liberal, o que tenho a opinar? Nada, nada, nada. Então, é isso que vocês precisam entender. Que os indivíduos poderão fazer transações comerciais com quem quiserem. Porque é disso que se trata. Agora, da minha posição como chefe de Estado, Os meus aliados são os Estados Unidos, Israel e o mundo livre. Está claro. Esta será uma eleição muito disputada. Eu também acredito que será disputada. E, além disso, temos que levar em conta que estão brincando com a questão da campanha negativa. Basicamente, com a ajuda do Lula, Contratarão um grupo de brasileiros que se dedicam a fazer campanha negativa contra mim, Me difamando o dia inteiro. Você precisa ver quem está pagando eles e quanto eles estão sendo pagos. Mas, digamos, tem algumas reclamações que o pessoal do Bolsonaro fez, Alertando que o Lula estava manipulando para financiar essa campanha negativa contra mim. É, eu acho que você está apaixonado. Bom, e como ele disse que ele quer ter negócios, o país principal seria os Estados Unidos, Ele recebeu uma mensagem que, para ele, vai ser excelente. Que é essa aqui, do Donald Trump. Sim, Donald Trump mandou uma mensagem para o Milley. Donald Trump envia a mensagem a Javier Milley. Donald Trump, na rede social, disse o seguinte, E a gente sabe que Donald Trump está como o preferido para reassumir a presidência dos Estados Unidos. Então, ele, para benizar Milley, já dá uma sinalizada ali de que, ó, vai dar bom. Se Trump ganhar, os Estados Unidos podem levantar a Argentina, Sem depender do molusco, o grande salvador. Tem gente que ainda tem esperança de que Bolsonaro consiga reverter aí a inegibilidade dele. E já estão aqui colocando o novo estilo para 2026. Será? Você curtiu? E, por falar em Bolsonaro, ele recebeu um convite de Milley para participar da posse dele. Um convite que só foi para o Bolsonaro. O Lula não foi convidado, não. Vamos ouvir aqui o que o ex-presidente falou. Para valer, com o Milley, compromisso meu, foi para a tua posse. Um abraço. É, será que o Lula ficou com ciúme? Queridos companheiros, eu estou aqui para parabenizar esse filho da puta, Esse arrombado fascista do caralho, esse pau no caralho, desse Milley, mas com muito amor. Eu também fiquei sabendo que você convidou o bozo, o coiso, para ir na sua posse e não me mandou um convite. Eu quero mais é que vocês façam amor um com o outro, porque o mundo é amor. Então vocês trans aí, seu bando de arroncada, filha da puta. Mas tudo com muito amor. Eu não estou nem aí, companheiro. Eu nem estou com inveja. Filha das puta! A mídia esquerdista está horrorizada. Já estão massacrando o Milley, estão dizendo que ele é extrema-direita. Ele é um libertário, a verdade é essa. É que alguns pensamentos batem com direita, mas ele é libertário. E aí, um dia eu achei, sério, quando não existia internet, quando só tinha TV para a gente assistir, que jornalistas eram super inteligentes. Você olhava, pô, queria ser inteligente igual esse povo aí. E aí, hoje, eu já não acho a mesma coisa. Por exemplo, vamos entender a Miriam do Leitão. O que levou à vitória de Milley e quais são os primeiros desafios? Mas vamos entender o que ela está dizendo aqui. Vamos ao comentário aqui. Curioso é que os partidários de Sérgio Massa ficaram otimistas depois do último debate. Ele foi muito bem, de fato. Mas foi tão bem que isso se virou contra ele. Eu não entendi. Ah, deve ser porque ele não atacou tanto, não mentiu tanto, não mentiu tanto. E aí foi bem. Tentou passar alguma verdade. E o esquerdista, com verdade, não se dá muito bem. Porque vocês sabem, né? O maior vilão de um identitário é a realidade. Por lógica, one-on-one. E por falar em esquerdistas, uma coisa que você nunca vai ver do pessoal da esquerda é isso aqui, ó. Isso aqui é a galera do Milley depois da comemoração. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão recolhendo o lixo. Sim, estão recolhendo o lixo. Eles comemoraram, geraram o lixo e estão recolhendo o lixo. Aqui é o contrário, né? A galera de esquerda faz lá a festa deles e deixa tudo cagado, mija no chão. É a galera esquerdista, né? Aqui tem um outro vídeo da galera aqui, ó. Recolhendo, limpando tudo, ó. Olha lá. Todo mundo recolhendo o lixo. É, rapaz. Isso aqui é exemplo. É exemplo. É uma grande diferença entre direita e esquerda. A gente viu aqui, né? Os movimentos de direita na rua. Deixava tudo limpo. Não quebrava nada. Então, já dá pra entender o que é ser uma pessoa de esquerda, né? Então, eu estou muito feliz. Menos um governo de esquerda no mundo. E eu quero saber se você também está feliz. Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e compartilhar. E agora, fiquem com o pronunciamento de Milain após a vitória nas urnas. Viva ao novo presidente da Argentina. Liberdade. Liberdade. Parece que sim. Boa noite a todos, a todos que estão aqui, a quem também está comemorando na rua. E, acima de tudo, boa noite a todos os bons argentinos, porque hoje começa a reconstrução da Argentina. Argentina! 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 Hoje é uma noite histórica para a Argentina. Muito obrigado a todos que compareceram. Muito obrigado a todos que tornaram isso possível. Obrigado à equipe que trabalha há dois anos para transformar a Argentina e realizar o milagre de ter um presidente liberal libertário. Muito obrigado. Obrigado à minha irmã Karina, pois sem ela nada disso seria possível. Além disso, quero também agradecer àquele gigante que me acompanhou durante todo este processo, aquele gigante que normalmente fica no escuro, que se chama Santiago Caputo e é o verdadeiro arquiteto disto, juntamente com o patrão. Além disso, quero também agradecer a todos os membros da Libertade de Avanza, que trabalharam sem parar para alcançar este objetivo. Além disso, quero agradecer especialmente aos procuradores, tanto os do Libertade de Avanza como os do PRO, que se esforçaram para defender os votos. Porque dissemos que os votos estavam aí, mas tínhamos que cuidar deles. E cara, eles cuidaram deles. Muito obrigado, promotores. Por outro lado, quero agradecer especialmente ao presidente Macri e à senhora Bullrich, que abnegadamente, num ato de grandeza como nunca se viu na história argentina, se dedicaram ao máximo na defesa da mudança que a Argentina necessita. Quero dizer a todos os argentinos que hoje começa o fim da decadência argentina. Hoje começamos a virar a página da nossa história e retornar ao caminho que nunca deveríamos ter perdido. Hoje termina o modelo empobrecedor do Estado onipresente, que só beneficia alguns enquanto a maioria dos argentinos sofre. Hoje acaba a ideia de que o Estado é um saque a ser dividido entre políticos e seus amigos. Hoje termina aquela visão de que os perpetradores são as vítimas e as vítimas são os perpetradores. Hoje voltamos ao caminho que tornou este país grande. Hoje abraçamos mais uma vez as ideias de liberdade, as ideias de Alberti. Em suma, as ideias dos nossos pais fundadores, que nos fizeram tornar a primeira potência mundial depois de 35 anos sendo um país de bárbaros. Estas ideias baseiam-se em três premissas muito simples. Um governo limitado, e quero que isto fique claro, que cumpre rigorosamente os compromissos que assumiu. Respeito pela propriedade privada e pelo livre comércio. Quero deixar bem claro uma coisa. O modelo de declínio chegou ao fim. Não há caminho de volta. Os resultados deste modelo são visíveis para todos. De ser o país mais rico do mundo, hoje somos 130. Metade dos argentinos são pobres e 10% estão indigentes. Chega de modelo empobrecedor de castas. Hoje abraçamos mais uma vez o modelo de liberdade para voltarmos a ser uma potência mundial. Ao mesmo tempo, quero dizer a todos os argentinos e a todos os líderes políticos, que todos aqueles que quiserem se juntar à nova Argentina serão bem-vindos. Não importa de onde venham, não importa o que fizeram antes, não importa a diferença que temos, tenho certeza que o que nos une é mais importante do que o que nos separa. Porque é isso que vai nos fazer defender o país e vamos nos tornar uma potência novamente. Em resumo, sempre que quiserem se juntar à mudança que a Argentina precisa, serão bem-vindos. Sabemos que há pessoas que vão resistir, sabemos que há pessoas que querem manter este sistema de privilégios para alguns e que empobrece a maioria dos argentinos. Quero dizer o seguinte a todos eles, tudo está dentro da lei, nada está fora da lei. Nesta nova Argentina não há lugar para os violentos, não há lugar para aqueles que violam a lei para defender seus privilégios. Seremos implacáveis como aqueles que querem usar a força para defender seus privilégios. Queremos pedir ao governo que seja responsável, que entenda que uma nova Argentina chegou e que haja de acordo, que assuma a sua responsabilidade até o final do mandato de 10 do 12. Assim, uma vez terminado o mandato, poderemos começar a transformar essa realidade trágica para milhões de argentinos. Entenda bem, a situação na Argentina é crítica. As mudanças que o nosso país precisa são drásticas. Não há espaço para o gradualismo, não há espaço para a tibieza, não há espaço para meias medidas. Se não avançarmos rapidamente com as mudanças estruturais que a Argentina precisa, caminharemos diretamente para a pior crise de toda a nossa história. É essencial que todos nós que queremos abraçar novamente as ideias de liberdade, trabalhemos juntos a partir de 10 de dezembro e sejamos capazes de responder a uma sociedade que foi abandonada pela classe política nas últimas décadas. Temos problemas monumentais pela frente. Inflação, estagnação, falta de emprego genuíno, insegurança, pobreza e miséria. Problemas que só têm solução se abraçarmos mais uma vez as ideias de liberdade. Problemas que só terão solução se nós que queremos uma Argentina diferente trabalharmos juntos. A todos aqueles que nos observam de fora da Argentina, quero dizer-lhes que a Argentina vai ocupar mais uma vez o lugar no mundo que nunca deveria ter perdido. Nossos compromissos. É por isso que também quero dizer-vos que o nosso compromisso é com a democracia, com o comércio livre e com a paz. Trabalharemos lado a lado com todas as nações do mundo livre para ajudar a construir um mundo melhor. Hoje é uma noite histórica, não por nossa causa, mas porque uma forma de fazer política acabou e outra começa. Quero dizer aos argentinos que a despeito dos enormes problemas que o país tem, a despeito de quão sombria a situação parece, coro de serles que a Argentina tem futuro, mas esse futuro existe se esse futuro for liberal. liberdade, liberdade, liberdade. Não viemos para inventar nada, viemos para fazer coisas que a história mostrou que funcionam. Viemos fazer a mesma coisa que fizemos durante o século XIX no nosso país, a mesma coisa que países como a Irlanda fizeram não faz muito tempo. Viemos abraçar as ideias de liberdade, que são aquelas que garantem a prosperidade dos argentinos. É por isso que também quero dizer-vos que o nosso compromisso é com a democracia, com o comércio livre e com a paz. Trabalharemos lado a lado com todas as nações do mundo livre para ajudar a construir um mundo melhor. Hoje é uma noite histórica, não por nossa causa, mas because uma forma de fazer política acabou e outra começa. Quero dizer aos argentinos que, apesar dos enormes problemas que o país tem, apesar de quão sombria a situação pareça, quero dizer-lhes que a Argentina tem futuro. Mas esse futuro existe, se esse futuro for liberal. não viemos para inventar nada. Viemos para fazer coisas que a história mostrou que funcionam. Passamos a fazer a mesma coisa que fizemos durante o século XIX no nosso país, a mesma coisa que países como a Irlanda fiz no ano há muito tempo. Passamos a abraçar as ideias de liberdade, que são aquelas que garantem a prosperidade dos argentinos. Se abraçarmos estas ideias, não só seremos capazes de resolver os problemas de hoje, mas dentro de 35 anos seremos novamente uma potência mundial. Sem dúvida, hoje vamos comemorar. Sim, hoje vamos comemorar. Mas também é verdade que amanhã, logo pela manhã, começaremos a trabalhar para que no dia 10, de dezembro, comecemos a trazer as soluções que os argentinos precisam. Por isso, quero agradecer a todos pelo enorme trabalho que têm acompanhado, por acreditarem que é possível. Quantas vezes já dissemos e cansamos de repetir que a vitória na batalha não veio do número de soldados, mas sim das forças que vêm do céu. Por isso, quero agradecer a todos, e não poderia terminar de outra forma. Viva a liberdade, droga! Abençoados sejam vocês, argentinos!